Não é Sindo? Vi quando voltou. A Ritinha fez os exames? Uhum. E os resultados sairão em alguns dias. Bom, enquanto isso eu vou tentando manter a febre sobre controle. Ainda está preocupada, Sr. Itacadio? E não haveria de estar. Os exames podem ser caros. Nós não temos muito dinheiro. Bem, eu ajudo com o que posso. Não será preciso, Gumericindo. Eu já tenho como arrumar o dinheiro. Volto depois para ter mais notícias. Você não está fazendo nada de errado para arrumar dinheiro. Não. Papai, eu só estou dando um jeito de arrumar o dinheiro para o tratamento da minha filha. Ela, eu sinto que aquele homem fez muito mal para mim no passado, quando eu era aluna. Você tem que fazer um esforço para se lembrar, Serena. As lembranças não vêm assim como a gente quer. Lembrar de outra vida não é tão simples quanto parece. É como se fossem ondas que passam pela cabeça da gente. Vem uma onda com uma memória e depois outra e outra. Mas a memória há de chegar inteira. Ainda vai se lembrar da sua outra vida, Serena. Como Luna. E do motivo pelo qual veio para cá. Os laços que você ainda tem que desatar. Então, eu vou ser livre. Livre, Hélio. A Cristina já foi embora? Sim, ficou exausta depois do passeio. Ai, eu fico tão feliz quando vejo vocês juntos. Quer que eu mande preparar um lanche? Não, Débora, estou sem fome. Vou subir para descansar um pouco. Aposto que vai para o ateliê. Eu devia mandar queimar aquele piano. A Cristina já foi embora.